E aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou te ensinando vocês, pessoal, a como eu tava já instalando o jogo de Nestorm, grátis, pessoal, e tobei online e também, pessoal, em português. E hoje eu vou te ensinando vocês, a como eu tava já instalando esse super jogo, pessoal, o jogo é super legal mesmo, é um jogo de mundo aberto, pessoal, você tem que explorar lá, fazer missões com os dinossauros, é tipo um jogo de cowboy futurista, pessoal, o jogo é super foda mesmo, eu espero que vocês gostem. E pra tá baixando esse jogo, pessoal, antes de tudo, você tem que vir aqui, ó, na opção de linguagem, com certeza o seu vai, quando você entrar no site, vai ter em inglês, vocês tem que vir, pessoal, e botar português, vai tá assim, pessoal, vocês vão vir e botar em português, que nem o meu aqui, ó. Ah, depois que você botar em português, pessoal, vocês vão estar vindo e jogar agora e vai começar o download, mas eu recomendo, eu recomendo, pessoal, que vocês vêm aqui, ó, em conta, e vem aqui, pessoal, download cliente. E aí, pessoal, vai começar a tá baixando o seu jogo aqui no cantinho aqui, ó, o jogo é super levinho, é 25 MB só, pessoal, e o jogo roda pra ser fraco, mas eu vou cancelar aqui, pessoal, que vocês já tenham esse jogo baixado. Pronto, agora, pessoal, terminou de baixar, vocês fecham aqui, pessoal, o seu navegador, vocês não vão precisar mais entrar, ela fica aqui no site, você pode tá fechando. Pronto, pessoal, depois que você baixar, vocês vão localizar o seu download do seu jogo, que com certeza vai tá em download, vocês podem tá devendo para de trabalho pra facilitar a instalação. Ah, depois, pessoal, vai criar esse setup, porque eu vou dar o botão direito nele, pessoal, execute como administrador. Ah, depois, pessoal, aqui, ó, vocês, se você quiser seu jogo em português brasileiro, vocês vão deixar em português brasileiro, mas se você quiser outra língua, pessoal, dependente de que língua você botar, pessoal, por exemplo, botei essa língua aqui, ó, em inglês, seu jogo vai ficar em inglês. Aí vocês podem tá escolhendo aí, pessoal, mas se você tá querendo curso intenso e vai querer seu jogo em português, se deixe em português brasileiro, dá um ok. Aí depois, pessoal, vocês vão dar um próximo, eu concordo, e dá um instalar, pessoal, instala seu jogo. Aí depois que você instalar, pessoal, se for finalizar a instalação do jogo, que a instalação é super rapidinho aí, pessoal, não demora muito. Meu computador demorou só uns dois minutinhos, é, pessoal. Aí depois, pessoal, vocês, ou vocês tem que saber onde o jogo tá instalado. Se for aí que você quer desistalar seu jogo, você vai botar direito a abrir o local do arquivo. Vocês viram, pessoal, que o jogo não instalou em Arturo e Programa T86. Vocês podem tá recortando, pessoal, essa pasta do jogo. Vamos botar aí em Arturo e Programa T86, que no caso é Split Screen Studio, pessoal. Vai tá assim o caminho, ó, pessoal. Você tem que botar direito em cima do atalho do jogo, abrir o local do arquivo, e aqui vai tá Dino Hunter. Aí vocês, eu vou botar até aqui, Split Studio. Aí depois que eu vou botar aí, Roamingo. Aí depois que eu vou recortar essa pasta aqui, pessoal, Split Studio. Dá um botão direito em cima dele, pessoal. Recorte. Vem meu computador. Windows C. Arquivo de Programa T86. E vou colar aqui, pessoal. E continua. Aí depois, pessoal, se eu vou abrir a pasta do jogo, vai vir na segunda pasta, Dino Hunter. E aqui dentro vai ter o launch do jogo, pessoal. Lembrando, pessoal, que esse jogo só funciona com Java. Você tem que ter instalado o Java nesse computador aí, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você estar baixando o Java. Então, eu vou executar o setup, acessar os termos e instalar, pessoal. É super rapidinho a instalação do Java aí. E aí você tem que ter instalado o Java, porque o próximo jogo não vai funcionar, não vai abrir. No meu caso, já tem instalado, pessoal. Então, eu não preciso estar instalando. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você estar baixando o Java. E é isso, pessoal. Aí depois que você instala o Java, aí depois você vai vir nesse launch, pessoal. Envia para a área de trabalho. Fecha, pessoal. Esse ícone que está na área de trabalho, pessoal. Você pode estar excluindo ele, pessoal. Aí depois você vai dar o botão direito no que não existe para a área de trabalho. Propriedades, pessoal. Vem. Dinom. Store. Copia. Geral. Rola. Vem. Compatibilidade. Marca essa caixinha, pessoal. Você vai botar esse programa que eu sempre como administrador. Aplique, pessoal. E dê um OK. Agora, pessoal, vocês vão estar abrindo o Java. Eu vou abrir aqui. Não, porque eu tiver dedo o jogo, eu volto, pessoal. Aqui, pessoal. Você vai estar aguardando aqui, pessoal. Que vai começar a baixar os dados. É super rapidinho, pessoal. É rapidinho. Você vai aguardar todas essas abinhas aqui, pessoal. Quando terminar de carregar, eu volto. Aqui, pessoal. Você pode ver que o jogo já abriu. Os gráficos do jogo é super legal. Aqui, pessoal. Você vai vir aqui em registrar. Aqui, pessoal. Você vai botar um nome de usuário. Um e-mail. É... A sua senha. E repetir a senha novamente. E você vai pensar nessa caixinha, pessoal. Para acertar os termos. E vão pensar em registro. Aí, depois que você registrar, pessoal. Vocês já vão entrar no seu jogo. Aí, você vai entrar. Aí, você vai entrar no seu jogo. Aí, pessoal. Aí, você pode estar registrando, pessoal. E entrando no seu jogo. Qualquer coisa, pessoal. Se não entrar diretamente. Você vai vir em... Bota seu nome de usuário. Sua senha. A pessoa tem entrar, pessoal. E marca essa caixinha. Basta seu nome. Aí, é só entrar no seu jogo, pessoal. Registrar. E pronto. Eu vou sair daqui. Pessoal, você viu que o jogo funcionou perfeitamente aí. É só você se registrar, pessoal. E entrar no jogo. O jogo é online. Grátis aí, pessoal. Em português. Você viu que o jogo estava em português. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu. E até a próxima, pessoal. Fui. Tchau, tchau.